O sonho é uma constante da vida Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida Tão concreta e definida como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso Como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam Como estas aves que gritam em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento Bichinho ala que lhe cedento De focinho pontiagudo que foça através de tudo num perpétuo movimento Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel Base, fuste, capitel Arco de ogiva, vitral, pináculo de catedral Contraponto, sinforia, máscara grega, magia Que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante Rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista Que é a carne da boa esperança Ouro, canela, marfim, floreto de espadachim Bastidor, passo de dança, colombina e arlequim Passarola voadora Para, raios, locomotiva, barco de proa festiva Alto forno, geradora, cisão do átomo Radar, ultrassom, televisão Desembarca em foguetão na superfície lunar Eles não sabem nem sonho Que o sonho comanda a vida Que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida entre as mãos de uma criança O mundo pula e avança O mundo pula e avança O mundo pula e avança